Muita gente, depois do jogo contra o Flamengo, foi nas minhas redes sociais, e assim, muita gente mesmo. Quando eu falo que quando vocês vêm falar comigo, são poucas pessoas, mas dessa vez, cara, foram mais de 10 pessoas. Vieram falar o seguinte, pô Tiago, como é que fica a situação do Turra? O que a gente pode esperar do Turra? Tranquilizou a situação do Turra? Eu vou tentar contar um pouco de informação pra vocês, mas depois a gente vem com alguns questionamentos que eu acho que o Turra ainda precisa responder no trabalho. Cara, qualquer vitória pra um time de futebol tranquiliza a situação. Ainda mais duas vitórias grandes como foram as vitórias da semana passada. Vencer Libertar fora de casa na Libertadores e vencer o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro é algo que, cara, deixa o CT em outro nível, deixa o clima de outra forma. Mas dá pra dizer que algumas coisas ainda incomodam. Eu vou me resumir a isso, mas é um trabalho que vem dependendo muito do nível de competitividade dos jogadores, sabe? Os jogadores, eles precisam entregar 150%, 160% pra conseguir se igualar ao outro time, porque o Atlético ainda tem alguns pontos de indefinição, alguns pontos de incoerência. E nesse jogo contra o Flamengo, por exemplo, a gente viu um time em vários momentos pressionando mal, a gente viu um time aceitando o bloco baixo, a gente viu o time não tendo saída. E eu trouxe alguns pontos aqui pra gente conversar sobre situações que o Paulo Turra ainda pode e deve, e eu acredito que vá resolver, sabe? São questões de campo e bola que vão muito ali nessa área do treinador, mas ele precisa resolver rápido, porque eu acho que isso gera, não vou falar um problemão pro Atlético, mas isso vai gerando vários probleminhas que vão minando a proposta individual do Atlético, a proposta coletiva do Atlético, a proposta propositiva do Atlético, até mesmo na hora de se defender, sabe? Então eu vou começar falando sobre algo que vem me incomodando muito, que é o fato do Atlético sofrer gols sempre no início dos jogos. Nos últimos jogos, Flamengo, CRB em casa, Fluminense, Atlético Mineiro e Libertar. Todos os jogos que a gente saiu perdendo tomando gol ali no início. Eu acho que assim, em vários momentos a gente vai ter força pra reagir, esse elenco ele é muito ambicioso, esse elenco ele é muito cascudo, então acho que essa força pra reagir é natural desse elenco, e acho que em vários momentos a gente vai conseguir sim, mas em outros não. Como a gente não conseguiu contra o Atlético Mineiro, como a gente não conseguiu contra o Fluminense, fazendo até bons segundos tempos, mas não conseguindo reagir, não conseguindo ir atrás do resultado. Então a impressão que dá é que se a gente parar de tomar gol no início do jogo, vencer os jogos vai ser muito mais tranquilo pro Atlético, vencer os jogos vai ser muito mais, é, uma missão muito mais possível, sabe? Então acho que o Turco ele precisaria arrumar isso. Quanto mais a gente conseguir estender o prazo sem tomar gol, a gente vai sair ganhando. E quando a gente sai ganhando, a gente começou ganhando do Atlético Mineiro, a gente começou ganhando do Goiás, são jogos que naturalmente a gente se enche de confiança, a gente fecha o espaço dos caras e a gente ganha as partidas. Então, pra mim, existe essa grande diferença do time que o Atlético começa perdendo e do time que o Atlético começa ganhando. E os jogos que o Atlético começa ganhando são muito mais próximos das vitórias, sabe? Então acho que isso é um problemão que o Turra precisa resolver. Eu acho que tem uma disputa surgindo ali. Eu acho que tá claro que o Atlético não pode jogar com dois meias. Então acho que existe... Com dois meias não, com dois pontas. Então acho que existe uma disputa grande ali pra saber quem vai ser o terceiro homem de meio campo. Christian, Vitor Bueno e o Alex Santana, eles brigam por essa vaga de terceiro homem de meio campo. Os três já tiveram belos momentos na temporada. Eu acho que... Assim, o cara que eu acho que tá mais pronto é o Christian. Porque eu acho que ele tá no meio termo ali de Alex e de Vitor. Mas vão ter jogos que o Vitor vai fazer mais sentido. Vão ter jogos que o Alex vai fazer mais sentido. Mas eu gostaria de definir um titular, sabe? Como eu falei, eu acho que o Christian dá um equilíbrio maior. Mas eu acho que até pensando no próprio Terence, que é esse quarto homem de meio campo. Então tem uma ligação muito clara, tecnicamente, ali com o terceiro homem de meio campo. Eu acho que todo mundo sairia ganhando. Repito, eu prefiro o Christian. O VB acho que ainda falta um pouquinho de competitividade. E o Alex, cara... O Alex eu não sei se tem tanto controle, se tem tanta habilidade, se tem tantas soluções ofensivas. É um cara de boa infiltração, é um cara de muita força, é um cara de bom chute de média e longa distância. Mas eu ainda tenho algumas dúvidas em relação ao Alex. Acho que é um cara meio pau pra toda obra. Mas acho que a gente ainda precisa entender alguns pontos pra entender que o Alex Santana é esse titular absoluto. Posicionamento ideal pra Terence. A gente acaba falando desse companheiro do Terence, mas agora a gente vai falar do Terence. O próprio Paulo Turra falou que nessa temporada o Terence já jogou pela esquerda, já jogou pela direita, já jogou pelo centro, já jogou como segundo atacante, já jogou de lateral esquerdo. E assim, que bom que o Terence nos permite utilizar ele de várias maneiras. Eu acho que um grande jogador tem isso mesmo. Quer ser utilizado independente da situação pra estar em campo. Mas eu acho que existe um contexto onde o Terence rende mais. Que é sendo esse quarto homem de meio campo. E quase que um segundo atacante ali em vários momentos, chegando na área. Eu acho que é nessa posição que o Terence é mais desequilibrante, sabe? Então, até pensando em definir esse terceiro homem de meio campo, pra gente conseguir ajustar ali o posicionamento do Terence, acho que a gente precisa fazer isso urgente. Porque um bom Terence é um Terence que aproxima muito o Atlético das vitórias também, sabe? Pra gente terminar, ainda tem dois pontos aqui interessantes. Vou lembrar vocês de deixar o like. Vou lembrar vocês que a KTO é a nossa patrocinadora, a nossa principal patrocinadora. Aposta na KTO usando o código 3 pontos. Número 2. Acho que a gente precisa entender se a gente vai marcar individual ou zonal. Na temporada passada a gente foi muito pra marcação individual. E deu certo em vários momentos. Eu acho que é uma marcação mais simples. Exige mais do jogador, mas exige menos entendimento do jogo, sabe? Acho que é uma marcação que é só você grudar ali no seu jogador. Mas, óbvio, se aquele jogador se desvencilhar, você tá ferrado. Mas eu vejo nos jogos um Atlético não entendendo se vai marcar individual ou se vai marcar zonal. No próprio jogo contra o Flamengo agora, cara, em alguns momentos a gente marcando o Cebolinha homem a homem. Em outros momentos esperando ele atacar aquela zona. O Matheus França com muita liberdade pra ocupar espaço e ninguém perseguindo ele. Em outros momentos, principalmente depois da entrada do Gomorra, a gente começa a encaixar mais a marcação individual. Então, acho que essa indefinição, ela gera algumas brechas, ela gera alguns problemas, sabe? Então, eu acho que tem que ter um discurso mais claro. Tá na hora de marcar individual. Tá na hora de marcar zonal. Ou eles entenderem os famosos gatilhos, né? Pô, o time baixou, então a gente passa a marcar em linha baixa, de maneira individual. O time subiu, a gente vai na zonal. Enfim, tentar entender como se encaixa melhor no time do Atlético, nas diversas situações de jogo e tudo mais. E pra terminar, eu acho que é um ponto também interessante, faz parte desse sistema ofensivo. É quem deve ser o ponto titular. Eu acho que eu cheguei à conclusão que o Atlético precisa ter um ponto titular. Agora, a gente precisa entender quem é esse ponto titular. Se é Thiago Andrade, se é Coelho, se é Canóbio, se é Rômulo, se vai ser o Pablo fazendo essa posição de dentro pra fora. Eu gostaria de um cara que entregasse mais aceleração, sabe? Eu acho que em algum momento você pode ter Christian e Pablo abertos. Acho que o Pablo, conforme o tempo for passando, ele vai se adaptar ali, se ele tiver uma sequência ali. Acho que ele tem um poder de associação ótimo, mas eu gosto da ideia do Coelho, mano. Eu sei que eu tô errado nisso, eu sei que vocês vão discordar, mas eu gosto muito da ideia do Coelho. Eu acho que é um cara que gera julgo, é um cara que vai pra um contra um. Ah, mas erra, erra a finalização. Ah, mas assim, todo mundo vai errar alguma coisa. Mas eu acho que esse poder de ir até o fundo, acho que a gente ganha mais campo, acho que a gente ganha mais possibilidade, sabe? Então, a partir disso eu acredito que o Atlético, ele pode ter ali o seu ponto titular. Mas óbvio, o Thiago Andrade acho que tá fazendo coisas legais, assim, pro jogo. É um cara com poder associativo legal, errou pouquíssimo espaço até aqui. Tem profundidade também. Eu acho que o Rômulo é competitivo ao extremo em diversos cenários. O próprio Pablo, acho que a gente teria um cara mais construtor ali, mas acho que também pode fazer essa função. Só tem que definir. Eu acho que tem muita coisa aberta, sabe? Quem é o terceiro homem de meio campo? Quem é o zagueiro titular? Agora a gente sabe mais ou menos pela situação do Zé Evaldo, mas enfim. É mais ou menos isso. O Paulo Turra ainda vai ter trabalho, as duas vitórias dão tranquilidade, mas não tá tudo perfeito. Não tá tudo perfeito. O Paulo Turra ainda vai ter trabalho, as duas vitórias dão tranquilidade, mas não tá tudo perfeito.